Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril, no ano 2019. A nossa mensagem está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2, versículo 44, que diz assim Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e este reino não passará a outro povo. Esmilçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da mesma maneira que eviste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e ela esmilçou o ferro, o bronze, o barra, o prato e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Os irmãos sabem que Daniel, no capítulo 2, ele fala onde Nabucodonosor teve aquele sonho com a estátua das nações e o rei ali ameaçou quem não matar todos os salvos de Babilônia se não desse ali a interpretação do sonho e então Daniel, ele entrou na presença de Deus e Deus revelou a Daniel o que seria. Então é um sonho profético, né? E nós estamos vivendo exatamente nos derradeiros estágios deste sonho ou seja, nós estamos vivendo exatamente nos dedos desta estátua que é o mundo globalizado, é a globalização. Os dez dedos representam dez líderes mundiais, né? Dez formas de Estado. Nós temos dez divisões atuais no mundo, né? E após o arrebatamento da igreja, esses dez líderes mundiais eles vão reunir-se em uma reunião na sede da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica e eles vão eleger um governo único que é o anticristo. Então o anticristo ele vai vir da Europa. Nós sabemos que primeiro foi o reinado de Nabucodonosor que era a cabeça de ouro, já passou, isso foi profecia que já cumpriu a medo persa já passou também, já se cumpriu Grécia já cumpriu Roma já se cumpriu e nós estamos vivendo agora no Império Romano restaurado ou seja, Deus ele fala por padrões da mesma forma que quando Jesus ele veio aqui na sua primeira vinda ele veio aqui sob domínio romano na época que Jesus veio, na sua primeira vinda ele veio sob domínio romano ele vai voltar em Jerusalém sob domínio romano restaurado é interessante isso do ponto de vista de Deus a primeira vinda como a segunda vinda é a mesma coisa que para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, meus irmãos então quando Jesus veio aqui na sua primeira vinda não havia fronteiras dentro do Império Romano hoje não existe fronteiras na Europa você toma uma Coca-Cola na França você paga com euro você toma uma Coca-Cola na Inglaterra é a mesma coisa não há fronteiras na época de Jesus era uma moeda única o denário hoje é uma moeda única na Europa o euro o interessante é que o denário ele não sobreviveu ao fim do Império Romano como o euro também não vai sobreviver porque será implantada a marca da besta e a tecnologia para isso já está pronta na época de Jesus tinha o imperador César Augusto quando Jesus voltar na sua segunda vinda há um imperador, o anticristo então nós estamos vivendo nos dias destes reis quando a pedra foi cortada sem auxílio de mão a pedra ela representa a segunda vinda em Jerusalém pedra ela representa a volta de Cristo em Jerusalém a pedra que os edificadores rejeitaram então aqui Daniel ele está falando aqui nos dias destes reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído então o reino teocrático é o último reino é o quinto império esse império ele não será jamais destruído primeiro foi o império babilônico o segundo medo persa o terceiro grécia o quarto Roma agora Roma restaurado que é o mesmo império e o quinto império é o império do reino teocrático aonde ele vai colocar fim ao governo humano não é esse governo corrupto o governo covarde essa política covarde que estão fazendo covardia com o povo no mundo todo a política meus irmãos ela é suja ela é podre e a igreja ela não deveria se envolver com isso porque é só podridão em política então veja bem nos dias destes reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído então este é o reino teocrático e este reino não passará a outro povo ou seja, o reino teocrático ele não passa a outro povo é o quinto reinado vejam bem irmãos é, Babilônia passou e veio a medo persa a medo persa passou e veio a Grécia a Grécia passou e veio Roma Roma agora é o império romano restaurado ele vai passar para o reino teocrático mas o reino teocrático o reinado de Cristo que é o quinto império o quinto império de Deus na terra o governo teocrático é, a teocracia o governo de Deus na terra esse reino jamais passará a outro povo é o que Daniel está falando e este reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos então o reino teocrático ele vai esmiuçar todos os vestígios é, de do império babilônico do império medo persa do império grego do império romano essas coisas tudo essas falcatruas todas desses reinados que hoje opera e rege dentro da política dentro da religião vai ser destruído quando a pedra voltar em Jerusalém a pedra cortada sem auxílio de mão Jesus Cristo o rei dos judeus ele volta e estabelece o reino teocrático olha aqui da mesma maneira que eviste que do monte foi cortada uma pedra essa pedra é Jesus sem auxílio de mão essa pedra desce é, como se ela estivesse caindo é sem auxílio de mão e ela esmiuçou o ferro o bronze o barra a prata e o ouro o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso certo é o sonho fiel a sua interpretação então Deus ele é maravilhoso ele nos dá sinais uma senhora lá em Israel lá no monte das oliveiras nós sabemos que os judeus eles oram ali pelo retorno do Messias e aquela senhora ali de 79 anos de idade ela estava ali orando no monte das oliveiras em Jerusalém e uma pedra caiu ali aquela mulher tinha 79 anos interessante isso aquela pedra caiu ali quase esmagou aquela senhora ou seja a pedra simboliza Jesus Jesus está voltando o interessante que aquela mulher tinha 79 anos ou seja Deus está falando conosco meus irmãos então não existe essa história do anticristo vir do Islã o Islã ele não é o quinto império ele não é o quinto império o quinto império já é o reino teocrático o Islã o anticristo ele não vai vir do Islã o anticristo ele vem do império romano restaurado ele vem do quarto império então o primeiro é Babilônia já passou Medo-Persa passou Grécia passou Roma agora Roma restaurado e depois vem o quinto império o reino teocrático ele não é o sexto império ele é o quinto império então não existe esse negócio de dizer que o anticristo vem do Islã até porque os judeus eles não vão aceitar um descendente de Ismael como seu messia o judeu não vai aceitar um ismaelita como seu messia meus irmãos então nós temos que ficar com o que a profecia explica e entende nós entende-se que nós estamos vivendo nos dias desses reis ou seja nos dias do império romano restaurado ou seja a globalização o mundo está globalizado o mundo está dividido em 10 formas de estado e quando aconteceu o arrebatamento esses 10 líderes mundiais representantes das 10 regiões do mundo eles vão eleger um só que vai sair da Europa do império romano restaurado como eu expliquei hoje na igreja ali num bate-papo ali com o irmão Creosaldo ali mais a minha esposa ali na oração de manhã o mundo a tendência do mundo é todos voltar ao velho mundo a nossa origem por exemplo o Brasil a origem do Brasil é Portugal então a origem dos países de língua espanhola Espanha então tem que voltar tudo ao velho mundo mundo globalizado as 10 formas de estado por exemplo vou citar aqui uma por exemplo temos o NAFTA que é os 3 países da América do Norte Canadá Estados Unidos e México aqui na América tem o Mercancul na América do Sul tem o Mercancul na América Central tem outra divisão então são 10 divisões no mundo são os 10 dedos estamos vivendo nos dias desses reis nos dias das 10 divisões nos dias do império romano restaurado a pedra desce a volta de Jesus em Jerusalém então meus irmãos Jesus está voltando em Jerusalém agora os irmãos imagina a iminência que está o arrebatamento o arrebatamento é iminente e ele pode acontecer a qualquer momento amém? que Deus em Cristo abençoe a todos que vocês tenham uma semana de bênção de vitória na presença do Senhor amém abençoe a todos abençoe a todos abençoe a todos